Fala galera, aqui é o Brutus, mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês algumas formas de pegar a skin do Iconic sem comprar o Galaxy S10. Muita gente me perguntando como fazer isso, como eu peguei a skin do Iconic. Eu postei uns vídeos aí com a skin do Iconic, então pessoal, todo mundo perguntando como é que eu peguei, se eu comprei o Galaxy S10. Eu não comprei, velho. Eu comprei a skin por R$100. Tem gente que consegue pegar a skin até de graça. Eu vou falar aqui pra vocês como é também e depois eu falo pra vocês como eu fiz pra pagar R$100 na skin do Iconic. Então, esse pessoal que tá pegando a skin de graça, geralmente eles vão em lojas de shopping, eles vão naqueles celulares que ficam à mostra e lá eles fazem o login na conta, cadastram a conta da Samsung, cadastram o cartão de crédito e pegam a skin do Iconic. Até aí parece fácil, né? Mas não é fácil assim, mano. Porque você precisa baixar o jogo lá na loja. O jogo é mais de 3GB, então a loja tem que ter internet e a internet tem que ser boa, velho. Pra você ter ideia, se a internet for só de 10MB, vai demorar mais ou menos uma hora pra você conseguir baixar o jogo. Depois que você fizer tudo isso, basta você clicar no Iconic de novo lá que você vai conseguir pegar a skin de graça. Ela vai pro seu inventário e beleza. você desloga do celular. Lembrando que eu desloguei lá do S10. Eu abri e fechei o aplicativo e depois quando eu abri, velho, eu só cliquei no ícone da Playstation, que é a minha conta da Playstation, e a minha conta já abriu sem precisar de senha e e-mail, velho. Então é bom você ir lá nas configurações do aplicativo, apagar o cachê, apagar os dados, até excluir o aplicativo, né? se você souber como formatar o celular melhor ainda, velho, porque pra privacidade aí da sua conta e também do seu cartão de crédito. Então se você tá pensando em pegar dessa forma, velho, lembra que vai ter que ter internet, você vai ter que já ir com uma conta da Samsung criada, né, pra facilitar, e você ainda vai ter que levar um cartão de crédito. E é meio arriscado, né? Você vai ter que logar a sua conta, colocar os dados do seu cartão, aí fica por seu critério. Eu não quis ter todo esse trabalho, não. Eu vou falar pra vocês agora a forma que eu peguei a skin do Iconic pagando 100 reais. Então, galera, pra pegar a skin do Iconic, eu fiz o seguinte. Eu entrei no LX, que é um site de anúncios, tipo Mercado Livre, você deve conhecer, e lá eu digitei Galaxy S10 e pesquisei por vários celulares e encontrei vários anúncios. Até porque eu moro em capital, então tem muitos lá. E eu saí mandando mensagem pro pessoal, explicando lá que tinha um item de jogo que só dava pra pegar no Galaxy S10. Então eu ofereci uma grana pro pessoal, né, ofereci 100 reais e acabou aparecendo um cara lá que aceitou e tal. Eu conferi se o cara era de confiança, se o cara tinha rede social e tal. Porque é bom você ver, né, o LX, Mercado Livre, tá cheio de golpista. Então é bom dar uma conferida. Então, depois disso, eu já pedi pro cara baixar o jogo lá. Então, quando eu encontrei ele, eu só precisei logar na minha conta. Ele já tinha uma conta Samsung cadastrada lá no celular. Só precisei colocar o meu cartão de crédito, né, cadastrar. Quando eu cadastrei, já liberou pra me pegar a skin do Iconic. Eu só cliquei lá e ela já foi direto pro meu inventário. Beleza, depois eu tentei deslogar. Quando eu fechei e abriu o aplicativo, ainda tava entrando na minha conta, sem pedir e-mail e senha, velho. Então, eu entrei nas configurações do aplicativo, excluí cachê, excluí dados. Excluí o aplicativo também, desinstalei. Depois ele ainda formatou o celular na minha frente, né, pra ninguém pegar os dados da minha conta lá da Epic e também os dados do meu cartão de crédito. Então, esse foi o jeito que eu peguei a skin do Iconic, que é até fácil. Basta você ir nesses sites de anúncio aí, procurar anúncios de celulares e sair falando pro pessoal que tem um item de um jogo que só dá pra pegar no S10. Você oferece um valor. Se a pessoa aceitar, você verifica se ela é de confiança e tal. Depois você só encontra ela, loga a sua conta no celular dela, cadastra tudo certinho e pega a skin do Iconic. Lembrando que se você for menor de idade, não é bom você fazer isso, velho. Só faz isso se for com o responsável. Fala pra ele o jeito que é e tal. E também, se você for pegar de graça a skin, saiba que vai ter todo esse trabalhão aí pra fazer, mas se você tá disposto a tentar, vai pra cima. É, também tem umas lojas de V-Bucks aí que vendem a skin do Iconic, mas eu não aconselho você a passar os dados da sua conta pra ninguém, velho. E-mail sem você não deve passar pra ninguém. Então, muito cuidado com essas lojas de V-Bucks aí, mano. Então é isso, rapaziada. Esse vídeo era mais pra vocês aí que estavam perguntando como que eu peguei a skin do Iconic. Então eu paguei 100 reais, equivalente a 4.000 V-Bucks, mais ou menos, já que 3.000 V-Bucks custa mais ou menos 76 reais. E 5.000 V-Bucks custa 122 reais. Então, 4.000 V-Bucks custa aproximadamente 100 reais, que foi o preço que eu paguei. Se você acha que vale a pena pagar 4.000 V-Bucks na skin do Iconic, você faz isso, mano. Eu acho que vale a pena, velho. A skin do Iconic é exclusiva e tal, não vai vir pra loja. É até a dancinha dela, que é muito da hora também. Uma das mais legais aí que já vieram pra loja. Então é isso, fica a seu critério, velho. Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês aí que têm vontade de pegar a skin do Iconic. Muita gente pediu esse vídeo, então eu resolvi fazer, velho. Eu não gosto muito de fazer vídeo falando assim, mas... Já que vocês pediram, eu resolvi fazer, velho. Então é isso, rapaziada. Deixa o like no vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. E isso é o mais importante, velho. Se inscrever no canal, então já se inscreve aí agora, né, pro crescimento aqui do canal. Isso aí é muito importante, velho. Quem quiser me apoiar na loja como criador, velho, basta você ir lá na loja e digitar brutos. Que é o meu nome, é o nome do canal. Bem fácil. Digita brutos lá e coloca aceitar. Lembrando que sempre tem sorteio pros apoiadores lá no Instagram, mano. Já vou deixar o link dos Instagrams aí na descrição do vídeo. Se você quiser, já vai lá. E é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tamo junto. Fui.